firme assim sabe do tipo é porque pra mim exposição pra vocês que estão produzindo conteúdo é uma parada de boa agora com uma pessoa comum que está no dia a dia andando aí é às vezes não quer aparecer na internet e a gente tem que respeitar isso então além de eu ter que chavecar a menina ou trocar uma idéia ainda tem que ter autorização dela então eu agradeço muito essas pessoas porque poxa não precisava na verdade não está aparecendo lá e ela topou uma boa e não tem muito problema não se você é um cara respeitoso troca uma idéia de boa da sua abordagem é cara não quiser nada com você também é parte pra outra mas mas eu posso eu quero falar do pós tanto da cara no geral que tem um contexto geral então por exemplo a mina que no vídeo você deu um beijo e tal se rolou as que rolou pós se algumas não rolava se você enfim no geral assim se usou isso pra ano no geral é assim hoje em dia eu tenho uma uma postura e uma performance bem profissional né porque não é mais sobre mim ali o canal não é mais sobre mim e sobre eu conseguir é sobre ajudar as outras pessoas que estão assistindo eu tenho cliente tem um mentorado então tem até uma responsabilidade é mas sim no começo do dos conteúdos do youtube eu era solteiro eu tive outros relacionamentos no intervalo também mas quando eu era solteiro se tivesse oportunidade de ter um pós ali eu continuava assim sem problemas mas muitas então rolou rolar algumas vezes tem um é para caralho né que tem 300 vídeos vão chutar uma metade o bagulho fora que é mais de uma mulher por vídeo é mais de uma que isso é tudo que vai para o vídeo no meu mulher demais ele falou ali 300 conteúdos pode ser que seja esse tanto de vídeo mas tem muito mais interações tem muito mais coisas que não produzir que não foram e então e aí multiplica também né porque cada vídeo tem muito mais interações né vamos falar de barulho que acho que não isso daí eu não quero falar não não pode falar melhor não desculpa eu quero saber um bagulho tipo assim você já foi ficar com a mini tipo se arrependeu você teve um encontro que você falou carai que bosta que é isso mas o que marca quando eu eu falo isso você já vem esse bagulho na sua mente tem já lembrei de uma dúvida que eu gosto tem é você quer ver os poderes eu quero ver a merda porque assim é importante aqui o a galera que mais acompanha vocês é homem ou é mulher tudo mais é mais ou menos né é mais homem com as as atrizes é mais homem né então vamos lá o carinha que tá assistindo lá do outro lado da tela o telespectador muito antigo isso não é web web espectador é importante ele entender que ele também tem seu critério de seleção né não é só a mulher que é que seleciona ali que fala não para você às vezes você não curte a menina e faz parte também você também tem o direito então por exemplo eu já tive encontros de meninas que eu conheci na trajetória dos vídeos mas também fora disso que os encontros eram ruins né aquele encontro clássico assim um date que você leva para um barzinho uma porção de pipoca de de batatinha de qualquer um barzinho para o bar de caralho não confundir com cinema é nossa assim é assim é você leva para o cinema pega uma porção uma pipoca ou você vai no barzinho com uma batata com o cabelo e com isso uma breja porque tá falando bagulho você sabe que senta no bairro na frente ou de lado que a pessoa é uma perfeita você você que é especialista como que tem que sentar vamos lá isso interessa o cara já sentado a mulher sentando em cima já dá uma bombada no meu pau caralho mas já peguei as meninas safadas para de fazer esse bagulho a menina querendo dar um bagulho calma não tem uma adrenalina não tem um bagulho calma mas é filha o carro começa a passar o pé na sua perna que nem você tá fazendo igualzinho igualzinho cara aí mas calma era eu devagar aí eu vou sentar de índio aqui é cara interessante isso pode ser mas eu vou sentar de índiozinho assim que os caras pensam que eu tô falando pelo amor de deus sentar de índiozinho na época da escola era assim a perna cruzada né lembra para explicar isso lógico nós outros tinha a gente não sabe que a perna de índio ou não sabe sabe só nós três os outros não sabe sim sabe sei caramba mas especifica foda-se não para o banheiro e aí a questão de por exemplo se você tiver como é isso vai depender muito da relação que você tem com a pessoa você acha que que você tá ganhando o jogo ali já tá atacando para caramba acho que já pode chegar e sentar de lado que já vai ter uma intimidade maior ali uma aproximação o meu processo da da sedução é importante você ter o toque né importante que a presença física também tocar a pessoa ela sentir já cheiro é o cheiro é só coisa até subconsciente porque ela vai sentindo mais pertencida a você vai ter mais intimidade você toca mulher faz muito isso é que a gente não percebe nós é mais ouro né mulher mexe o cabelo e tal se arruma então são sinais de interesse eu também arrumo meu cabelo e tal aí por exemplo você acha que é uma mina mais fria você pode sentar de frente e tem uma conversa aqui mais fechadinha mas saiba que vai ter por exemplo se quiser beijar a mina vai ter que subir a treta aí que eu fazia nesses encontros que é bem interessante para molecada você pode fazer um movimento de por exemplo está trocando ideia aqui aí você vai no banheiro aí você volta e fala você pode até sair falando a quando eu voltar aqui vou te contar uma coisa tá eu já deixaram no ar já vai se vai no banheiro né dá um tempo aí já volta já senta do lado dela então já cria já um ambiente mais romântico mas mas dor né mudou a intenção é para intenção e aí sabe uma coisa assim mais intencional mesmo querendo mostrar que você quer ficar com a menina então você pode fazer o número de outra mim já pega já dá um beijo no picadilha tá caminhando as lágrimas e já volta já volta com batom a pica não sabe a maquiagem a boca de uma outra mulher caiu aqui aqui escroto para caralho de graça né se o cara pegar uma dica que aplicar na vida dele essa só é essa ele já vai sim você vê seus vídeos já vai pegar você não sabe fazer o que porra nenhuma você compra o curso dele depois você comprar se acessa o canal não exatamente funciona bem porque aí tem dois tipos de conteúdo para o cara trabalhar lá o conteúdo exclusivo e os vídeos liberados para todo mundo lá é isso mas vai lá continua continua a história daí contra o bar do bar foi uma bosta que o encontro ruim é quando você não tem uma química assim você não o papo não funciona às vezes a menina às vezes até fica com a menina e tudo mais rola uma parada mas aí o a conversa vai muito para um lance quase terapêutico assim sabe você já chegou aqui naqueles abafados problema com a família e você já se liga no meio do papo e aí você já começa a falar assim tá eu não vou pegar essa menina ou pode ser tipo se pegar as vezes nem compensa também aí você já entra na dela tentar ajudar ela também os problemas ela que eu falo pode ser que seja até você pode ser que você use a menina nesse sentido também os dois erros é isso é importante bacana isso que você falou às vezes você tá num date lá com a menina você não vai ficar maltratando a menina de para tá falando de coisa eu só quero comer às vezes você pode ser amigável com a pessoa só tá às vezes o que ela precisa aquilo que você falou ali para ela vai mudar a vida dela sim muda pesado muda mesmo cara uma coisa que você fala acontece demais isso nas interações tem um vídeo na tem um vídeo no meu canal que eu fui porque eu fui fazer uma brincadeira que era desmotivando as pessoas era para ser uma espécie de sátira né o cara isso aí desista mesmo dos seus sonhos irão tem é tenta lá mais uma vez vai dar errado mas você continua tentando viu era pra ser assim aí eu fiz isso com uma menina eu já senti uma energia baixa nela falei não tá certo isso com ela eu falei tô brincando e como você tá aí eu fui percebendo que ela tava um dia ruim cara e tanto que isso tem lá no vídeo aí eu dei um umas mensagens para ela vai não tava brincando viu ó fica bem aí eu sei que tá puxado era na faculdade até mas eu sei que está no momento de prova aí mas vai passar né a nossa briga dela chorou ela meio que desmoronou chorou deu um abraço nela então assim tem que ser sensível também na hora de você tá conhecendo alguém às vezes ela tá numa energia numa vibe diferente você chega muito enérgico com a pessoa e a pessoa não tá nesse não tá no dia legal né não tá no dia legal e você pode melhorar o dia da pessoa tanto que depois ela foi nesse vídeo escreveu obrigado porque ela deixou até uma mensagem meio pesada lá bateu a deprimir um bagulho soltar do tipo quase o ramelo caminho não ela tava deprimida ela tava pensando besteira mesmo então de repente de repente você ajudou ela é o que ela disse lá nos comentários e a galera sentiu isso também você já teve alguma alguma coisa vez que você fez provavelmente sim gravou alguma coisa e o cara falou assim não não mas legal top mas não quero que vai pro ar e pra você é tranquilo tem bastante eu perdi muito conteúdo de valor coisa boa coisa boa porque a pessoa realmente não quis aparecer ou às vezes eu censuro a pessoa falou com um blur e até muda voz alguma coisa de sentido corto todas as informações realmente pessoais dela então acaba dando para fazer algum conteúdo dá para aproveitar um tempo para re aproveitar mas também eu tenho que ver se vale a pena esse tipo de aproveitamento dela o tanto na edição dá mais tempo no trampo da edição às vezes não vou usar assim se não foi um conteúdo de valor e o cara já não gostou então não uso agora se for um conteúdo que é realmente você viu que é muito bom é nome já fala que é meu programa que é uma forma de curso online e acontece isso tem umas interações com mulheres lá até o lance do do beijo assim que hoje não tem mais eu não faço isso que eu namoro e tudo mais mas às vezes você beija uma menina e na época lá eu nem falava do vídeo eu ia embora a falar que era vídeo não falava porque realzão e aí eu já já ia assim no mindset é eu não vou usar o rosto dela se eu não vou falar que eu beijar ela que tava filmando ela não vai deixar publicar e é então eu corto as informações pessoal e que às vezes ela encontra as vezes ela se beijava de foto da carai louco você nunca pegou a metade ela tava com um bafo um bagulho sua nossa pelo amor de a não um bafinho bagulho você acabou de assistir um corte do nosso podcast agora te convido para assistir eu no meu canal faça o vídeo faça os blogs faça um zeect faça um vídeo ruim na verdade um vídeo ruim mas assim assiste lá o link está na descrição como canal do gui não esquece de se inscrever nesse canal de corte aqui também tem vídeo todo dia Beleza Tchau E aí E aí E aí E aí